A inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis é tema de um encontro nacional aqui em Brasília. Durante três dias, catadores e pesquisadores vão compartilhar experiências. Nesta cooperativa, localizada na Vila Estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, trabalham 38 catadores que separam 70 toneladas de material reciclável por mês. O presidente do grupo é José Carlos, de 25 anos. Para ele, o trabalho é um meio de sustentar a família e contribuir para a preservação do meio ambiente. O material que era jogado nos rios, que ia para as nossas torneiras, hoje não vai mais. Com esse processo aí, diminuiu muito o rejeito, muito material que era jogado na terra, hoje está sendo reaproveitado, voltando em forma de novos materiais. E isso ajuda bastante, porque a gente preserva nossas florestas e nossos rios. Durante sete anos, José Carlos e a família dele acumularam experiências sobre como recolher e separar materiais. Enquanto isso, pesquisadores de todo o país estudam maneiras de ampliar o aproveitamento de resíduos sólidos. O governo quer aliar o conhecimento prático ao teórico e, assim, preservar ainda mais o meio ambiente e dar mais condições de trabalho a esses profissionais. Para que isso seja possível, começou nesta quarta-feira em Brasília, o Encontro Nacional para a Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis. Entre os temas de debates, está o fechamento dos lixões previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Durante o evento, que terá duração de três dias, ainda vão ser apresentados 150 trabalhos de autorias de professores, estudantes, técnicos, gestores públicos e catadores. Quando a gente vê esse conhecimento gerado em conjunto, então a academia traz o conhecimento acadêmico, o catador traz o conhecimento da vida prática, esse conhecimento se junta e a gente tem experiências maravilhosas de inclusão, por exemplo, desenvolvimento de processo e processamento de alguns materiais. Então, a universidade vem com a tecnologia e os catadores vêm criticando essa própria tecnologia e adaptando essa tecnologia para a vida prática deles. Isso é muito importante que a academia conheça as reivindicações, o que eles pensam sobre o assunto, mesmo porque a gente criou uma lei agora que tem que acabar com os lixões e vai ter que ter uma mudança estrutural nesse segmento.